Bom dia! Chama-me Thiago, sou brasileiro. Geralmente, quando as pessoas pensam no Brasil, muitas vezes pensam no futebol. Mas há outro esporte muito popular, BJJ, Jiu-Jitsu brasileiro. Para iniciantes, há três técnicas muito importantes. Real Naked Choke, guillotine, mas a minha técnica favorita? Ou Benny Hill? Você conhece? Eu também! Eu também! A CIDADE NO BRASIL